TUTUCA VEI Escureceu e a galera endoidou, o véi chegou, o véi chegou Fim de semana regulei meu paredão, convidei umas novinhas pra descer até o chão Escureceu e a galera endoidou, o véi chegou, o véi chegou A meia noite o pau tava atorando, lá no escurinho o novinha tava gritando TUTUCA VEI, TUTUCA VEI, o véi tá estourado, o véi tá inteirinho TUTUCA VEI, TUTUCA VEI, o véi tá estourado, o véi tá inteirinho TUTUCA VEI, TUTUCA VEI, o véi tá estourado, o véi tá inteirinho TUTUCA VEI, TUTUCA VEI, o véi tá estourado, o véi tá inteirinho TUTUCA VEI, 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 TUTUCA VE, 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 TUTU O vento não cuidou, o vento chegou, o vento chegou A meia noite o pau tava atorando, lá no escurinho novinha tava gritando Cutuca véi, cutuca véi, o vento é ensorado, o vento é inteirinho Tutuca véim, tutuca véim O vento é estourado, o vento é inteirinho E olha o piseiro do lobby aí, hein? Temo o lobby do futebol Eu togava chogasta, pé e bandeirão Também o pé de serra e o melhor da pitadinha E a moçada na maior animação Batendo a sola da porta e subiu o coerão E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu contava chogasta, pé e bandeirão Também no pé de serra e o melhor da pisadinha E a moçada na maior animação Batendo a sola da porta e subi o poeirão E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando E eu cantando e olhando pelos cantos Lá no escurinho tinha gente namorando A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim Eu levei a minha banda pra tocar no bambuzinho No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim No bambuzinho, no bambuzinho A festa tava boa, mas o som tava ruim Me deu uma recaída, mas não ligo pra ela, não 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 E eu meto a cara na cachaça, mas não morro de paixão Aguenta coração, aguenta coração Ela é bandida, não é mole, não Eita nega maluca Oh mulher sem coração, oh mulher sem coração Ela é bandida, não é mole, não Eita nega maluca Oh mulher sem coração, me deu uma recaída Mas não ligo pra ela, mas não ligo pra ela, não Não ligo pra ela, não Não ligo pra ela, não Eu meto a cara na cachaça, mas não morro de paixão Aguenta coração, aguenta coração Ela é bandida, não é mole, não Eita nega maluca Oh mulher sem coração Ela é bandida, não é mole, não Eita nega maluca Oh mulher sem coração, oh mulher sem coração Eu meto a cara na cachaça, mas não morro de paixão Aguenta coração, aguenta coração Me deu a coração, me deu uma recaída Me deu a recaída, mas não ligo pra ela, não 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 Eu meto a cara na cachaça, mas não morro de paixão Aguenta coração, aguenta coração E na balada sem dinheiro, vira não, hein Tá na balada, já bebeu, beijou alguém, beijou não Tá devagar Tá devagar, tá, tá devagar Tá na balada, tá bombando Mas sem dinheiro, não pega nada Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar, tá, tá devagar Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar, tá, tá devagar Tá na balada, tá bombando Mas sem dinheiro, não pega nada Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar Tá, tá devagar Tá devagar, tá, tá devagar Tá, tá devagar, tá, tá devagar Tema, o love do forró É só laica, o love do forró É só laica, é só laica Com o love do forró É só laica, é só laica É só laica O love do forró É só laica Ela dança, ela rebola Ela desce, ela sobe Ela desce, ela rebola Ela desce, ela sobe Bobo mexendo Tira o pé do chão Vai Bobo mexendo Tira o pé do chão Bobo mexendo Tira o pé do chão Vai Bobo mexendo Tira o pé do chão É só laica, é só laica, um lobe no porro É só laica, é só laica, é só laica, um lobe no porro É só laica, ela dança, ela rebola, ela desce, ela sobe Ela dança, ela rebola, ela desce, ela sobe Bobo mexendo, tira o pé do chão, vai! Bobo mexendo, tira o pé do chão Bobo mexendo, tira o pé do chão, vai! Bobo mexendo, tira o pé do chão, é só laica, um lobe no porro É só laica, um lobe no porro É só laica, é só laica É só laica, um lobe no porro É só laica Mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas, mil, meu, com mil, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas E essa é sucesso, paga as minhas contas, ajuda aí E manda o nome pro fome Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô bebendo todo mundo Vivo a padaria, no açougue, o mercadinho Vivo na farmácia e na quitanda do vizinho Me o meu comi o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Me o meu comi o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Tô desempregado, já não sei o que fazer E pra não passar fome, tô bebendo todo mundo Vivo a padaria, no açougue, o mercadinho Vivo na farmácia e na quitanda do vizinho Me o meu comi o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Me o meu comi o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Me o meu comi o seu, paga as minhas contas Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas, me o meu comi o seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Apaga as minhas contas E olha o piseiro do velho aí Chama, chama nesse bar E olha o piseiro do velho Tá toda animadinha Olha o piseiro do velho Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro do velho Tá toda animadinha Olha o piseiro do velho Só no azulzinho, só no azulzinho O velho é ligeiro Quer fazer bonzinho Arranjou um jeito Foi no azulzinho Pegou a novinha Boa até demais O velho é esperto O velho não fica atrás Olha o piseiro Olho o piseiro do velho Toda animadinha Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro do velho Só no azulzinho Olha o piseiro Olha o priseiro do velho Toda animadinha Olho o piseiro Olha o piseiro do bem, só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, tá todo animadinho, tá todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, tá todo animadinho, tá todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, só no azulzinho, só no azulzinho O velho LG quer fazer bonzinho, arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais, o velho é esperto, o velho não fica atrás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, toda animadinho, toda animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, toda animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem, só no azulzinho Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Tutuca, sanfoneiro, que a mulherada quebra Queima o morro e o forró Seja, 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 seja Eu vou pedir que o pegueiro vai nascer Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem pressura, nossa que beleza Sonho de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casadas vão também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Obrigado meu amigo, falta os teclados É Emerson Gravações, gravando tudo ao vivo Eu vou pedir que o pegueiro vai nascer Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebe tudo que põe na minha mesa Não tem pressura, nossa que beleza Sonho de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cabaré De manhãzinha ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e as casadas vão também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Amanhã pode ser muito tarde, senhora Hoje eu vou sair, tô naquele bar Que eu te conheci, a primeira vez E a gente se beijou, eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem, você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Só deixem pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu vou sair, tô naquele bar Que eu te conheci a primeira vez Que a gente se deixou, eu nunca esqueci Não deixem pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixem pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não me atendeu Deixei uma mensagem, você nem olhou Só ignorou Só ignorou Não deixem pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixem pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Ela deixou o facebook e abriu o whatsapp Agora fica só no whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Agora fica só no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Até fazendo amor ela tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Vai pra escola, tá no whatsapp Tá no banheiro, tá no whatsapp Na academia, tá no whatsapp Até fazendo amor ela tá no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp O tempo todo ela tá no whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Ela fechou o facebook e abriu o whatsapp Agora fica só no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp É zap, zap Só no whatsapp É zap, zap É zap, só no whatsapp O tempo todo ela tá no WhatsApp, vai pra escola, tá no WhatsApp Tá no banheiro, tá no WhatsApp, na academia, tá no WhatsApp Até fazendo amor ela tá no WhatsApp, vai pra escola, tá no WhatsApp Na academia tá no WhatsApp, até fazendo amor ela tá no WhatsApp O tempo todo ela tá no WhatsApp O tempo todo ela tá no WhatsApp Sofre de amor, só quem não tem dinheiro pra beber Que mano, love e viva o horror Você pensou que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Eu superei que dei a volta por cima Recuperei minha altíssima E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu tô luxando, eu tô gastando, eu tô pagando E a mulherada me amando E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Você pensou que eu ia me desesperar Quando você me disse adeus Dizendo que não ia mais voltar Eu superei que dei a volta por cima Recuperei minha altíssima E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Só quem não tem dinheiro Só quem não tem dinheiro Eu tô luxando, eu tô gastando, eu tô pagando E a mulherada me desespero E a mulherada me amando E você no desespero E você no desespero Eu descobri só quem sofre por amor Só quem não tem dinheiro Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão Eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Se me dão, eu bebo Se me dão, eu bebo Enchendo e derramando Tô ganhando pouco Não dá nem pra melar Com essa crise maluca Onde é que eu vou parar? Fim de semana Fim de semana Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu bebo Tô ganhando pouco Não dá nem pra melar Com essa crise maluca Onde é que eu vou parar? Fim de semana Me bate o desespero Com vontade de beber Mas tô duro sem dinheiro Entro no bar Entro no bar E fico ali sentado Esperando alguém chegar Pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão, eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão 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 Eu bebo Eu só tomo daquela cerveja Se me dão Se me dão Se me dão Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade E essa é pra tocar Em todas as calvogadas E vaquejadas do Brasil Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade Eu sou baqueiro Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade O meu esporte é doente Eu sou da vaquejada Carvalho bom Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade Eu sou da roça Eu sou da roça Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não tenho estúdio Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade O meu esporte é doente Da vaquejada Carvalho bom De que ter um boi De inteiro De sexta a segunda É só no desmatê-la Que o vaqueiro Se apaixona Se apaixona mesmo De sexta a segunda É só no desmatê-la Que o vaqueiro Se apaixona Se apaixona mesmo Eu sou da roça Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade Eu sou da roça Original Eu não tenho estúdio Eu não tenho segundo grau Eu sou da roça Eu não quero ir pra cidade Vaqueiro bom De que ter sua liberdade Dima o logo e vem o forró 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 Obrigado.